Aí rapaziada, 16 metros aí, Marcos e Banzan O balanção ficando em pé aí rapaziada, show de bola 16 metros aí, Marcos e Banzan Banzan bonitinho, isso aí Bom de bola o balão, hein Isso aí, a antena já tá ali, pingente Pingente do James Bond, pra quem não conhece, o famoso 007 O balãozão tomando forma aí, vai pro alto Isso aí, pegar um ângulo diferente aqui rapaziada Pra vocês conseguirem ver melhor o molde do balão aí Muito da hora mesmo Show de bola Pente Balão resgatado aí Marcos e Banzan Marcos é nóis E a bucha aqui, ó Dá um 360 aqui pra vocês dar uma olhadinha Show de bola Olha o kit aí, ó Show Turma fazendo a selfie ali É isso aí Ela tá ao contrário mesmo Ela tá ao contrário, mano Peraí, peraí Vamos olhar daqui de pão, hein Vai um pouco molhado Vira ela, rapaziada Vira que é livre, ó Rapaziada Deixa ficar a bandeira aí, ó Tudo cuidado Pra mandar essa pelota pro alto aí Parou Rapaziada, show, ó Caiu também no fim da tarde, né Foi? Caiu no fim da tarde Só para a fina, né Só abaixo ele já Cai Que nem esse daqui Esse daqui subiu no óleo, né Para a fina e óleo Só abaixa a bucha acende, parece Olha onde eu pico Eita, cuidado Mano, apreço o botijão daí, tio Tira o botijão daí, ó Vai atrapagar Tá, mano, eu falei Eu falei que era pra porém Abaixa a boca aí um pouco Abaixa a boca Abaixa mais aí, senão vocês vão se matar pra levantar Entendeu, Dudu? Pode vir com o maçarico, Vitinho Vitinho, vem com o maçarico, mano Ajuda os caras Não, pode vir, passa aqui atrás Entra aqui, entra com ele Tem espaço aqui, vem, pode vir Dá pro roupo, o roupo que tá lá dentro Ah, aqui ó, que nem é traição Ah, ele vem Pega aí Tem espaço nessa volta A mãe da pelota, moleque Pelota Show de bola, rapaziada Bucha acesa aí Terminando de colocar os guia na boca Já, já O balãozão vai subir aí 16 metros Ex-turma do tempo Agora mandado Pelo Macóis Ivan Zan Isso aí, show de bola 16 metros Bandeira 20 por 30 Pingente aí do 007 James Bond E vamos ver aí Tô curioso pra ver essa bandeira Marcha Vou esperar aqui Eles começarem a mudar o balãozão pra cima Show, rapaziada Só estamos esperando aí O balão querer sair Pegar uma pressãozinha Já, já Vai pro céu Já saindo aos poucos Que imagem, olha Espetáculo de balão Devagarzinho Devagarzinho Marcóis Ivan Zan Tá subindo Pingente do James Bond 007 Vai que vai agora Isso aí, ó Flete na luz do sol Show de bola Isso aí, ó Isso aí, rapaziada Vai cabeça Sai dele É o balão Deixa eu teinar no chão, mano Vai quebrar aí, ó Vai quebrar aí, ó Vai quebrar aí, ó Vai quebrar aí, ó Pera no final da bandeira, velho Já está no centro, hein? Vai, vai na moralzinha Daquele jeito Alívia aí, pode aliciar Alívia aí, pode aliciar Aliciar se for, tá bom Vai, vai na moralzinha Olha, vai na moralzinha Aba, pega aí, cheio de linho Ma, vamos lá A gente vai pegar aí A gente vai pegar aí Tá Ó Ah Vai para ele, ponte Voltar lá Vai para lá Eu vou travar a bandeira Vai todo, hein, bão O Larcoila vai para a Arraga, hein? Trava a calma O Larcoila vai para a Arraga, hein? Falta, solta ele Folta ele Falta de uma vez Eu não ia fazer Arraga Pente, ó aí ó liberado aí parabéns a todos envolvidos aí 0007 show show rapaziada parabéns valeu pelo convite aí Marcos e Vanzant um de bola isso é arte tamo junto é nóis